A exposição do Piero Manzoni no Man reúne na América do Sul, pela primeira vez, obras desse artista fundamental desde a Segunda Guerra Mundial. Manzoni produziu numa Itália muito empobrecida pela Segunda Guerra e buscou criar com o mínimo de matéria possível uma obra de grande potência. Ele começou isso com uma série de obras totalmente brancas, chamadas acrome, e cada acrome é construído com material diferente. Depois ele foi ampliando a sua pesquisa para ações que tinham uma materialidade quase inexistente. Sopro de ar num balão, linhas estendidas que somadas dariam a volta no planeta Terra, uma base sobre a qual qualquer pessoa ao subir se tornaria um artista. É, portanto, um exemplo de como criar numa condição de crise material e também de como reduzir a arte à sua potência, negando o excesso de bens da nossa civilização. É um artista que dialoga, portanto, com a nossa condição presente, com a crise ecológica, com a sociedade de consumo e com os desafios de criar num mundo cercado pelo excesso de imagens, tentando encontrar a essência das coisas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto